O vento na ponte, o vento na ponte, o vento na ponte O vento na ponte, o vento na ponte O vento na ponte, o vento na ponte, o vento na ponte O vento na ponte, o vento na ponte, o vento na ponte O que é isso? E só que isso vem, porque lá vai tudo bem, nessa conta da minha casa Eu te verão lá, eu lá, me ver, eu quero que a minha vida Porque ela vai passar com que eu vou ver Porque eu já vou tudo jogar, eu venho a jogar, eu venho a jogar Eu venho a jogar, eu venho a ver que eu te vai conseguir a minha O meu amor é sozante melhor, 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 O meu amor é sozante melhor,